O que é isso? 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 Criado junto, sou pedido em São Paulo São Paulo manda pra mim My brother My brother Achei que ia dizer que é My sister Mas vem cá, tudo bem mesmo? Eu to só chateado com uma coisa É, o Didi não ta ai, é o maior fã que você tem O Didi, ele não ta ai É uma pena Ele só deixou de ouvir chateado por sua causa Mas não é só ele que não está aqui, vocês três também não estão aqui Não, pera ai, pera ai Nós não somos videotape, nem nada Nós estamos aqui Aposto e prova que vocês não estão aqui Aposto Eu não falei Trouxe o cantor aqui O cara não ta acostumado Eu aposto você que esse cara bebeu de vizadeira Vem cá É negócio de aporra Aposto é com a gente mesmo Tem grana ai, tem grana ai, vamos aportar Vamos, vamos Sem cruzeiro, vai entrar Vamos aportar tudo Não tem cruzeiro, sem cruzeirinho Que é de brincadeira Jacaria tu segura ai, segura ai Mas não é pra levar não hein Jacaria, segura Segura ai Você disse que nós não estamos aqui Não estamos aqui Então como que não estamos aqui se nós estamos aqui Jacaria ta ai, no sul ta ai e eu to aqui Vocês, vocês estão em Porto Alegre? Não, claro, claro que não Vocês estão em Belo Horizonte? É escuro, escuro que não Como escuro? É porque eu sou racista, eu não vou dizer é claro Eu digo ta escuro, ta bom, ta bom Vocês estão em Porto Alegre? Não, não Vocês estão em Florianópolis? Não Vocês estão em Belo Horizonte? Não Ganhei Como ganhou? Vocês não estão em Florianópolis, em Porto Alegre, em Belo Horizonte Vocês estão em outro lugar qualquer É Vocês estamos em outro lugar qualquer Vocês não estão aqui Ih, Caciu de ser Beleza Beleza Beleza, garoto Da minha grana Da minha grana Vem cá, vem cá Tu não fala nada Chegou 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 a deusa japonesa Oi Tudo bem Nós estávamos falando sobre você É mesmo Estava falando que você é um grande homem Um cara maravilhoso Sabe, estávamos aqui falando Escuta Peraí, peraí, peraí O que que é? Caiu o que na chave? Estou vendo as calças do homem aqui Mas o que tem de bolsa aqui, eu vou dizer, olha Ele perdeu um chaveiro há dois anos e não achou, hein Vem cá Peraí, dá licença É um assunto particular Vem cá Tu não diz nada pra eles Nós vamos jogar ele nesse golpe Vamos ganhar nossa vida Vamos tirar a porra, tá? Oi, tudo bem? Que fim Já falou dez vezes Tudo bem? Tudo bem? Aí, meu amor Feito o ensaio e ele falou Tudo bem, tudo bem Não, mas escreveram isso Eu tenho que falar Vem cá Tudo bem? Tudo em cima Então o negócio é o seguinte Você não está aqui é uma pena, né? É, eu estou aqui Como está? Não Você não está aqui Claro que estou aqui Quer apostar que você não está aqui? É, está aí Mas muita grana Muita grana Fila Puxa aí a fila do cinto toda E aí, vovó O que é que ele é, hein? Vamos deixar a gente Fala aqui do ensaio A grana é esse, arens Está aí três Três deles Bota aqui Desbotado do Maguinho Lá é Está valendo a força? Está valendo Então o Zacarias segura E a gente vai fazer uma foto Não, ele não Não, não está aí não Não, não está aí não Para provar que você não está aqui Não, ele aí eu não confio Muito pior Muito pior Falou Deixa comigo Muito pior Deixo nele que eu não conheço Vou arriscar Vou arriscar um pouquinho Está legal Está legal Então presta atenção Você vai dizer que eu não estou aqui Você não está aqui Eu vou provar que você não está aqui Vou levar essa grana toda, hein? Será esse? Sem tanta O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então vou falar Cala a boca Mas que é Não Mais três dias de casa Como rá 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 Eu, hein? Eu, hein? Vem cá, pede Você está em São Paulo? Não Você está em Porto Alegre? Claro que não Você está em Florianópolis? Claro que não Se você não está em São Paulo, não está em Porto Alegre, não está em Florianópolis Você está em outro lugar qualquer Se você está em outro lugar qualquer Você não está aqui Ah 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 Que que é isso, Carlos? O que? Onde é que tu vai com o dinheiro? Dinheiro O dinheiro que está com você aí? Não, mas se eu estou em outro lugar e não estou aqui, como é que eu estou com o dinheiro? Ah Eu vou assim, ó O da poltrona Com vocês Bebeto, hein? Praia e Sol Aplausos Sol Mar Mulher Futebol Futebol É Praia e Sol Maracanã Futebol Domingo Praia e Sol Maracanã Futebol Maracanã Futebol Domingo Que lindo Domingo eu vou ver meu time jogar Tomara que ele saiba ganhar E se souber vai ser muito bonito Ver de alegria o povo sorrindo Que maravilha essa vida maneira Tem gente aí que ainda não viu Como é gostoso esse sol quando brilha Enaltecendo esse imenso Brasil O rio sempre está lindo Com meu amor eu vou indo A brisa fecha batendo Num lindo corpo moreno Brincar ao pó no mar Vendo um samba-samba 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 Brincar ao pó no mar Praia e Sol Maracanã Futebol Domingo Praia e Sol Maracanã Futebol Maracanã Futebol Que lindo Domingo eu vou ver meu time jogar Tomara que ele saiba ganhar E se souber vai ser muito bonito Ver de alegria o povo sorrindo Que maravilha essa vida maneira Tem gente aí que ainda não viu Como é gostoso esse sol quando brilha Enaltecendo esse imenso Brasil O rio sempre está lindo Com meu amor eu vou indo A brisa fresca batendo No lindo corpo moreno No lindo corpo moreno No lindo corpo moreno o mar é cheio de sol cheio de mar mulher castelinho uma bacana o legor é cheio de agressão vamos abrir as queio de agressão